O convidado deste Veja a Entrevista é Cláudio Forner. Ele é administrador de empresas e especialista em comercialização internacional pela Fundação Getúlio Vargas. É também um craque na área de negócios. Cláudio, qual é o tipo de brasileiro, o tipo de pessoa que monta um novo negócio? Bom, no Brasil hoje eu poderia dividir em dois grandes blocos. Tem aquele empreendedor, aquele cidadão que ele abre um negócio porque ele necessita de uma atividade para o seu sustento, para ter uma ocupação. E tem aquele indivíduo que ele abre um negócio porque vislumbrou uma oportunidade. São coisas completamente distintas, com consequências distintas também. Agora, os dois tipos têm de tomar o mesmo, têm de adotar as mesmas cautelas, tomar as mesmas providências. No que é que eles se parecem e no que é que são diferentes? Na verdade, do ponto de vista de regulamentação, do ponto de vista de dimensão de mercado, eu te diria que ambos estão no mesmo contexto. Agora, o grande diferencial é que aquele que está focado numa oportunidade, via de regra, já tem um planejamento, já tem uma ideia mais consolidada e tem um caminho mais encurtado do ponto de vista de atingir os primeiros objetivos, que é muito importante no Brasil porque a taxa de mortalidade, tem um estudo aí que demonstra das empresas, quando atinge dois anos de vivência, a empresa se mantém, existe uma probabilidade significativa que ela vá perdurar por mais tempo. Então, a grande dificuldade é no curto prazo. Então, aquele que está mais focado na oportunidade, que já tem uma ideia, um planejamento, uma estrutura de informações, ele tende a vencer esses dois anos com maior tranquilidade. Aquele que empreende por necessidade, ou seja, ele vai ao encontro de algo para fazer, ele não tem esse nível de informação. Então, ele acaba tendo alguns tropeços, alguns percalços. A questão da crise afeta diretamente esse empreendedor. Crise econômica. Crise econômica e qualquer concessão de crédito, por exemplo, às vezes se tem uma retenção maior na concessão de crédito. A questão de espaço para desenvolver esse empreendimento, tudo isso é colocado para os dois na mesma proporção, mas um tem mais facilidade do que o outro. Agora, Claudio, dá dois exemplos clássicos desse tipo de empreendimento. Quem vai por necessidade, que tipo de área, de setor ele escolhe? Na verdade, ele acaba buscando o seu negócio, eu não gosto de usar esse nome oportunidade para esse tipo de indivíduo. Na verdade, ele escolhe a atividade econômica que ele vai se dedicar no meio ambiente, ele vai à procura de algo para fazer. Então, ele se identifica. Ele não é um empreendedor vocacional. Não, ele realmente precisa. Aí, o que acontece? Ele vai na sua comunidade, no supermercado, no checkout, ele identifica uma loja, uma locadora de CD. Abre um bar, porque ele tem um amigo, tem um restaurante. Então, tem toda uma história que é aquilo que está muito próximo dele. Então, necessariamente, isso não quer dizer que é uma oportunidade. O senhor não é muito otimista quanto a esse tipo, não? Não, nada otimista, porque os estudos e pesquisas estão constantemente avaliando esse tipo de empreendedor. É aquele que tem maior grau de dificuldade para conseguir ter sucesso. Infelizmente, a taxa de mortalidade está muito mais construída em cima dessa tipologia. Dá um exemplo do outro tipo. O outro tipo é aquele que não sai de casa, não tem a preocupação de abrir uma empresa. Ele está, no seu dia a dia, desenvolvendo uma atividade, ou um profissional, ou um pesquisador, enfim. Ele está no seu dia a dia normal. Diante desse processo, ele identifica alguma coisa que pode ser explorada. Vendo, a partir de pesquisas, de informações, que isso é promissor, e que, para explorar essa ideia, ele precisa de uma estrutura, ele acaba abrindo uma empresa. Então, abrir uma empresa para esse indivíduo é uma consequência de ter identificado uma oportunidade. Então, esse pessoal da área de tecnologia é muito comum, eles desenvolvem, pesquisam, daqui a pouquinho, observam que alguma coisa está acontecendo diferente, que está tendo interesse, investidor chegando, querendo aportar capital, e só, só um pouquinho, estou diante de alguma coisa que tem valor. A ideia é que começa a ter alguma coisa agregada, que já começa a se converter em uma oportunidade. Um bom plano de negócio em cima, um bom processo de busca de informações, consolida uma convicção, que já é uma convicção para essa figura. Aí, ele abre uma empresa. Então, qual é a diferença do americano? O americano está atrás do Brasil, do ponto de vista do percentual da população que empreende, pelo incrível que pareça. Mas o que que... Os americanos? Os americanos. Tu não acha nada, lá é a terra do empreendedorismo. É que lá nos Estados Unidos só empreende quem tem uma oportunidade. E no Brasil, muitos empreendem para não passar fome. Os desempregados, por exemplo, empreendem. Muitos, muitos. E aí não funciona. Tem muito. Eu gosto de usar, assim, a figura do camelô. Nada contra, mas vamos trabalhar um pouco a figura. É um indivíduo muito mobilizado por oportunidade. Mas o que que acontece com esse tipo de figura? Essa oportunidade, ela não tem latência. Ela não tem um tempo de maturidade para alavancar o negócio. Então, se o dia está chovendo, ele tem alguns recursos, ele vai lá na 25 de março, vai num centro de compras e compra a guarda-chuva. Ele vende bem. No outro dia, não chove. Aí, ele não tem um produto para vender. Ele escolhe lá um produto ou outro. Aí, já tem mais dificuldade para vender. Já gasta aquela gordurinha que ele adquiriu. Daqui um pouquinho, tem uma novela, tem um brinco, um colar, uma coisa que virou moda, ele compra e, de novo, ele dá uma alavancada. Mas ele fica entre altos e baixos. Ele depende de circunstâncias de mercado, do seu meio ambiente, para que a coisa funcione. Se isso não conspira a favor, ele não tem alternativa. E muitos empreendimentos aí, numa escala maior, fazem isso. Você, eu vou abrir um negócio, porque a moda agora é pizzaria, é rodízio. Aí, o cara vai lá e abre o rodízio. Daqui um pouquinho, isso já não está mais em voga, já não tem o mesmo espaço, e ele começa a ter dificuldade. Isso é muito característico no Brasil. Essa é a primeira parte de Veja Entrevista com Cláudio Fornes, especialista em negócios. Como é que se monta um negócio? Daqui a pouco você vai saber um pouco mais.